Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao canal Jouber Adventures! E hoje, aqui neste vídeo, você vai conferir como que foi o terceiro dia de pedal pela Expedição Estrada Real Caminho Sabarabuçu. Aqui, agora, você vai acompanhar o trecho entre Cocás até Caeté. Então, fique aí no vídeo. Se não conhece ainda aqui o canal, já se inscreva, curte, comenta, manda para um amigo que quer viajar também pela Estrada Real. E já informo que na descrição do vídeo tem todos os links do Strava, Wikiloc, Pousada e tudo mais. Vamos embora para essa aventura? Fica aí que você não vai se arrepender. Partiu? Tchau, obrigado! Saídinha de Glaura, para fazer o caminho Sabarabuçu, me deparei com um posicionamento errado de Marco. Marco da Estrada Real, aquele ali, ó. A gente veio de lá, e onde está aquela van, tem um marco para a direita. E depois tem outro marco lá na frente, você pensa, está certo. Só que aí eu parei para olhar o aplicativo da Estrada Real e o certo é passar reto e subir aqui. Então, se você viesse baseando-se só no marco, está enrolado, porque eles fazem essas urbanizações assim, ó. E aí reposicionam o marco onde eles querem, a empresa, né, empreitada aí. Então, muita atenção, saída de Glaura. Ai, meu Deus! Saída de Cocais tem esse posicionamento errado de Marco. Fica ligado, tá? Olha no aplicativo Instituto Estrada Real para você não sair errando já. O Brasil quer sujar meu bicicleta, eu nem vim. O Brasil quer sujar meu bicicleta, eu nem vim. O Brasil quer sujar meu bicicleta, eu nem vim. O Brasil quer sujar meu bicicleta, eu nem vim aqui. Quando começa a berrar assim que está sofrendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que menino abençoado, esse menino é muito bom, que menino. Ai, que menino legal. Que menino legal. Que menino legal. É o turbo que ela apertou o botão. Ninguém mandou botar meta. Agora vai lá e zera. Grindo os pais. Que menino legal. 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 isso que é amor hein, vai empurra agora por trás, isso, tá caindo também, não tá frio, pô, tá frio, você tá louco, hoje assim tá molezinha, né, eu não sei se você quer que eu tenha fome, eu não sei se você quer que eu tenha fome, Vem cá, eu acho que o teu negócio, você tá boa? Qual o seu nome? Manoel. Olha aqui, dá um soltinho aí. Obrigada. Você gosta? Obrigada. Ó, olha os modos. Você, você, sem briga. Fechou? Fechou Goiás? Pronto, não quero ninguém enchendo paciência. Fechou, hein? Tchau, obrigado. Acabou. Depois só uma subidinha. Essa chora pra descer, gente. Vê se pode. Tá faltando uns 3km pra chegar em Caeté. Tá um sol aniquilador. Mas o lado bom é que tá ventando e forte a favor. Se não, uai credo. Vambora. Hoje o plano é, aqui nesse vídeo ainda, você assistir a nossa chegada a Caeté e também o santuário. A gente quer conhecer o santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é a menor basílica do mundo. Lá na serra, se eu não me engano, é Serra da Piedade mesmo. Então fica aí no vídeo, já deixa o seu like, curte, comenta, se inscreva. Tchau, obrigado. Ui! Não sei se eu vou conseguir, ou até quando eu vou conseguir manter o que eu disse. De tentar zerar. Tudo pedalando. Ah, que droga, asfalto. Alô, oba. Ih, mas você vai ganhar uma. Dá um soquinho aí. Abriu. Que fio demais. De nada. Valeu, boa aula, hein? O ônibus vai passar a estudar? Eu acho. Eu acho. Se não passar também, você não vai, né? Há dúvida sobre isso. Você gosta de estudar? Gosto. Demos uma sorte danada. Já estava chegando aqui em Caeté meio tonto de fome. Demos sorte de comer no Delícia Fogão. Rapaz, que comida boa, viu? Super top. E de frente com um açaí ainda. Show de bola. Numa próxima, volto aqui. O pedal parou mais cedo hoje, então nós estamos numa missão diferenciada. Aí, ó. Tudo Heinrich. Não, não. Vamos pegar mentira, não. Tudo Estela. Tudo Estela. A missão hoje vai ser diferente. Até que, enfim, o motorista vai aparecer na resenha. Vambora. Vamos ali partir para o santuário de Nossa Senhora Piedade. Conhecer aquela vista linda. Vamos de carona comigo, bebê? Tchau, obrigado. Os trabalhos ciclísticos foram encerrados mais cedo hoje para a gente poder comemorar e dar um passeio. Então, para você que participou da rifa real, sempre te vi e sempre te amei. É long neck de 600. E água de um litro e meio. E água de um litro e meio. Tchau, obrigado, hein? Pessoal, então viemos aqui agora Paramos mais cedo o pedal hoje Planejamos parar mais cedo Acordamos mais cedo E viemos conhecer o santuário de Nossa Senhora da Piedade Que é a menor basílica do mundo Agora são aproximadamente 4 horas da tarde O sol já está abaixando A luz está ótima A vista está maravilhosa O dia está lindo, está seco A visibilidade está fenomenal Então fica aqui para você ver Como é que é a imagem lá de cima Até aqui, paga nada E daqui para o Cume só sobe carros autorizados Então a gente vai subir de van Pagando 20 reais por pessoa Idosos, paga meia Vamos lá conhecer esse atrativo turístico Na cidade de Caeté Na rota Sabarabu Sul É, mas 40 minutos para pessoas normais Dá uma maior aposta ali Vamos tratar de mindinho Mas é você, mais do 20 Mas é assim que você quiser Eu estou correndo aqui Eu vou lá em cima Deu que sobe mesmo 20 minutos que sobe Não do ar Dois quilômetros e meio e sobe Deu que sobe Rapaz, lá na nossa região no Rio de Janeiro Tem uma montanha de 30 quilômetros Que o pessoal demora 3 dias para fazer Ele fez em 7 horas Se eu fizesse virar o 10 minutos Eu te pago de 10 minutos Olha Hoje não dá porque ele já pedalou Ah é, ele já pedalou 50 quilômetros É, muito bom O convite também é mais É só 50 km, tá? É 50 km de pouco Muito certo Saímos de Cocais Cocais? Saímos de Cocais E viemos pela estrada real até aqui Meu irmão, tem duas serras Mostra É, três Cocais Ah, é bonito demais Aqui também Eu estou aqui só na Alme Como é o nome do senhor? Gustavo Gustavo, o principal atrativo turístico de Caeté É essa montanha, não é? A Alme está tudo O corpo está livre Aqui também tem a Cachoeira de Santo Tentor Tem um distrito que o Moro Vermelho também é bem Moro Vermelho? É Eu acho que a gente vai passar lá amanhã Como é o nome da Cachoeira? Santo Antônio Santo Antônio Ó, vamos dar uma olhada Esse Cachoeira de Santo Antônio Fica na roda Entre Moro Vermelho e Raposo Mas eu vou passar em Moro Vermelho e Raposo Raposo, né? Eu vou passar lá Só se chegar lá e... Eu acho que a gente é meu bem É? Norte semana nós vamos mariz aí E diz que eles ocupam a pista aí E nós temos que chegar lá na outra aqui, ó Sábado, já tem duas mil pessoas agendando esse pouquinho Cavalo, então a gente veio... A gente vir dia de semana foi um amor pra nós, então Claro, final de semana a gente fechou O senhor confirma pra mim que aqui é consagrada a menor basílica do mundo? É porque o que acontece? As gasílicas hoje, né? Elas recebem... Eu não tenho mar aqui, não Aqui tem mar de montanha, eu acho muito mais legal E a gente pode ficar aqui até que hora, Gustavo? 18h30, né? Essa última van 18h30 é a última van Tem como agendar aí pra botar aí ano 18h30? Então, a Estrada Real tem muitos atrativos Não são poucos, não E aí existe até uma lista das sete maravilhas da Estrada Real Eu juro por Deus Que eu não sei quais são Mas eu sei que Cachoeiro do Tabuleiro é uma delas E aqui, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade Também é outro patrimônio da Estrada Real E é o seguinte São tantas atrações que tem na Estrada Real Que em cada rota, em cada aventura, em cada viagem que eu faço Eu escolho uma delas pra poder visitar Igual no passado Eu fiz o Caminho dos Diamantes Quer passar? Não, pode passar E no Caminho dos Diamantes Eu escolhi a Cachoeira do Tabuleiro Incrível Um rolê fantástico Por mais que seja Que tenha sido inverno E tiveram pouca água lá na ocasião Cara, eu cheguei lá E... Fiquei emocionado É muito bonito, muito bonito Então, dessa vez Aqui no Caminho Sabarabuçu Eu poderia ter escolhido o Santuário do Caraça Ou outra Ou uma cachoeira que também é icônica Mas, devido A altitude Eu escolhi Aqui Esse patrimônio Não sei se é protegido pela humanidade Mas Desculpa a ofegância Eu adoro lugares altos Então, eu quis vir aqui Chegar aqui agora E ter o visual que eu estou tendo É... É realizar um sonho e estar aqui E um sonho barato Às vezes a gente fica só protelando Postergando A possibilidade de conhecer um lugar Que a gente sempre vê no Instagram Nas redes sociais Mas... Não sei... Às vezes é mais barato do que você pensa E peço também Desde já aqui Peço não Eu agradeço a todo mundo que participou Da Rifa Real Com apenas dois reais A partir de dois reais Que me ajudou a vir Com um custo Show de bola Vou compartilhar com vocês Estamos aí Com uma altitude Em relação Ao nível do mar De 1746 metros Tá aqui Essa maravilha Eu acho que... Eu não sei se eu me impressiono mais Com as cidadezinhas Lá embaixo Que talvez eu tivera passado mais cedo Pedalando e sofrendo Ou se eu me impressiono mais Com essas formações rochosas Que... Que são de arrepiar Eu sou apaixonado por pedra Eu acho muito irado E tá aqui pra mim É um privilégio grande São apenas quatro e pouco da tarde Tá um dia ensolarado E tá maior frio devido à altitude Olha aqui, ó O moço até de casaco Pra provar isso E tá maior frio devido à altitude E tá maior frio devido à altitude E tá maior frio devido à altitude A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pessoal, em Caeté é o seguinte, a hospedagem é o seguinte, a dica que eu dou, você pode ficar, o lado bom que você pode ficar em qualquer pousada, em qualquer hotel, exceto o JM Ferreira, tá bom? Ai, ai, pensa numa raiva, o check-in é pra 14, só liberar o quarto 14 e 15, você encosta numa parede, não pode encostar nessa parede, você senta num pedacinho da escada ali da entrada, proibido sentar aí, você tá tomando café, proibido o uso do telefone. Cara, se você botar mochila no chão, num local não autorizado, já vem o dono do hotel dizer que não pode, então, já sabe, é bom evitar problema, vai pra qualquer outro e com certeza você vai ficar melhor servido. Se é pela elogia, a gente elogia. E se é pra falar a verdade, a gente também fala. Foge disso, hein? Deus que me defenda. É bom. Ah, eu vou comer uma coisinha, o bicho. Aqui é assim. É, papai, ficou ruim você agora, hein? Eu sou uma coisinha. Eu sou uma coisinha. O cara falou que ia comer uma coisinha. Primeira vez que eu vejo meu pai assim. É, papai, 71 anos de munhecano, nunca é tarde, hein? Tá começando. Mas já parei, já parei, já parei. Eu tentei, mas não consegui, não. Vem cá. Eu acho que eu tenho um negócio, você tá boa? Qual o seu nome? Manoel. Olha aqui. Dá um suquinho aí. Obrigada. Você gosta? Deus te abençoe, tá? Ai, que fofinha. Tchau. Tchau. Não pediu o abraço, foi brinde, que eu ganhei. E aí, eu te pergunto, qual o preço do abraço de uma criança? Não tem preço. Tem valor. É por isso que eu saio plantando sementinhas pelos caminhos, pelos vilarejos mais pobres. Eu vou distribuindo, entre aspas, plantando uma balinha, um pirulito, pra num dado momento, na troca de uma simples bala, eu ganhar um sorriso, um obrigado, tio, e um abraço sincero, como esse que a Manoel me deu. Me diz, se realmente o que eu digo, eu não estou certo. Que o melhor do caminho são as pessoas. Então, meus amigos, termino aqui, no Alto da Serra de Piedade, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, eu concluo o vídeo do terceiro dia da Expedição Joubera de Ventos, de 2023. O terceiro dia de pedal e o primeiro dia na Rota Sabarabuçu. Convido vocês a curtir, se inscrever no canal, deixar seu comentário e aguarde que os próximos vídeos também serão incríveis. Obrigado por sua audiência, se você não assistisse, eu não me motivaria a produzir todo esse vídeo. Então, obrigado por sua audiência. Clica aqui na bolinha, se inscreva. O quadradinho de cima é toda a playlist do Caminho Sabarabuçu. E na com o retângulo de baixo, um vídeo sugerido. Obrigado a todos vocês. Tchau, obrigado.